O meu nome é José de Osdé de Chaves, moro aqui desde 1948 e participei de muitos movimentos reivindicatório aí das minas, mas o massacre mesmo, eu não participei, porque naquela época o Canaã não tinha ônibus, tinha de bicicleta e ainda tinha que atravessar dentro do córrego. Então, muitas vezes chegava em casa todo molhado e trabalhando aí muito tempo. Agora, sobre o massacre, vou dizer, a origem dele foi a repressão da Uzi Minas em cima dos trabalhadores, em cima de todos os trabalhadores, fala que é da empreiteira, mas é dela também. E ela tinha aí um corpo de vigilantes paramilitar, tinha o mesmo poder da polícia. Eles prendiam trabalhador lá dentro, torturavam e de lá mandavam para a polícia aqui, de perto. E aí era torturado outra vez e o povo estava sofrendo demais. A vigilância dava busca até dentro da marmita de boia, que o pessoal levava para o serviço. para ver se achava algum negócio lá dentro, né? E o povo foi inflamando, né? Com essa perseguição grande em cima. E foi dia 6, foi dia 6, foi dia 6, o massacre foi dia 6, ele fala que era dia 7, mas foi dia 6. Está o Javim ali, que não deixa eu mentir, né, Javim? Foi dia 6 de outubro. Então, o pessoal lá em cima, em Santa Mônica, foi cercado pela polícia e pelos bate-pau das minas. E ali começou o movimento. E esse movimento, mais ou menos, estava querendo justificar o golpe militar, o golpe mentiroso de 64, a revolução entre aspas. Então, os trabalhadores revoltados ali, não deixaram, não intimidaram com a presença da polícia, não. Seguiram o caminho, iam para casa. E aí não sabiam o que eles queriam. Eles queriam exatamente isso, criar um motivo. motivo, motivo que o golpe militar, eu estou falando, tem que misturar uma coisa com a outra, porque, para explicar melhor, para entender. O golpe militar era para ter sido dado em 63, na renúncia do Jânio Quadro, quer dizer, que iria impedir a voto de João Goulart para a presidência da República. Então, não deu o golpe de 64, por causa do Leonel Brizola, que levantou no Rio Grande do Sul e fez uma pressão muito grande, e entrou na cadeia da legalidade e, evitando o golpe militar recuar, impondo o parlamentarismo, que depois veio, votou, através de um plebiscito, para o presidencialismo. Então, a Usmina, ela podia muito bem, naquela ocasião, ter evitado o golpe. Ela podia ter evitado, ela só não educar a sua vigilância, mas parece que ela estava fazendo aquilo de propósito. Então, chegava camarada aí, gente que assassina, que fechava aí na Usmina, depois do golpe, depois do massacre, eles colocaram aqui um comandante chamado Tenente Xavier, que é coronel da Invaladares. E esse homem, eles prendiam o pessoal aí, e mandavam entregar lá o Tenente Xavier, e ali o pau comia. E eu vi, eu assistia, não estou contando porque os outros me falaram, não. Eu assistia o preso também, e apanhei, e fui torturado, tomei choque, tudo, era mesmo junto, fazendo frio, e eles jogando água gelada na gente, lá dentro. E ali, o pessoal da Usmina apanhava, e eles apanhavam exatamente, E às oito horas chegava o Xavier aí, o Xavier chegava aí, e ia embora, começava a tortura. E a tortura era sempre com um policial desconhecido. Eles traziam policial de outra cidade para torturar aqui, para os daquilo ficar manjado e ter repressão depois. E aí, a gente via criança, não foi só político, né? As crianças, que eles pegavam aí, prendiam mim de dez anos, doze anos, levavam o pau de arara, me gritava, eu presenciei. Gritava, pelo amor de Deus, me larga, não me bate, não me mata. E aquilo foi uma coisa que nós toleramos muito tempo, até vinha a liberdade. Mas, na verdade, esse massacre, não foi só esse pessoal, que essa senhora que falou aqui antes de mim, que desapareceu, não. Desapareceu muita gente daqui da rua do buraco, pobrezinho, humilde, que não sabe cobrar os direitos, fica com medo, até hoje, nós temos gente que tem medo de falar aqui em sindicato, com medo da Uzi Minas. Então, tem muita gente sumida, desaparecida desses buracos aí. Eu sei que a Rádio Guarani deu seis pessoas mortas, mas a Rádio Central de Moscou deu 42 pessoas. Mas tem muito mais, ninguém sabe a quantidade de gente desapareceu. Porque o que morreu naquele dia, o que morreram naquele dia, foi para a lista, sabe? E agora aqueles que ficaram mutilados, foram para casa, doentes e morreram provenientes daquela barbara. Então, eu falo mesmo, todo mundo que falou aqui, o que falou a verdade mesmo, eu sei que, foi aquele senhor escuro, velho, que eu não sei o nome dele, eu queria até saber o nome dele, ele falou a verdade. E é o que eu tenho que falar, gente, não tem mais nada. Se fosse sobre o golpe militar, eu podia falar, porque eu fui preso, fui para a Inéves, fui companheiro ali do... tem uma companheira ali, o Jabinhas, nós estivemos juntos lá, lá em Inéves. Então, o que eu posso falar sobre o massacre é só isso. Muito obrigado, viu? Obrigado. 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 Obrigado.